A aplicação da quarta dose teve início neste domingo 26 de dezembro para pessoas com imunossupressão, público mais suscetível a desenvolver a fase mais grave da Covid-19. Ele é o público que apresentou a maior taxa de falência, de falha vacinal. A falha vacinal é o percentual de resultados de óbitos, mesmo com uma ou duas doses da vacina. Pessoas com imunossupressão são pacientes que têm um diagnóstico de doenças degenerativas ou que tenham lúpus, HIV, os transplantados. No cadastro é feito já a justificativa comprovando essa imunossupressão do paciente ou daquele que vai tomar a vacina. Mas eventualmente existam pessoas de outras localidades que vêm a Campo Grande para tomar a sua quarta dose e há necessidade de anexar ao seu cadastro essa documentação que comprove a sua imunossupressão. Para receber a quarta dose é preciso respeitar o prazo de quatro meses da terceira. Em Campo Grande ela começou a ser oferecida para este público no dia 26 de agosto. A Secretaria Municipal de Saúde estima que 6.200 pessoas acima de 18 anos sejam vacinadas com a quarta dose dentro deste perfil. Em relação à vacinação para crianças entre 5 e menores de 12, o secretário explicou que está aguardando a chegada das vacinas. Só não definiu se vai exigir atestado médico para este público. Há ainda uma necessidade de chegada dessa vacina, que é a mesma vacina da Pfizer, no entanto, numa concentração diferente. É importante dizer que Campo Grande está pronta para imunizar essas crianças de 5 a 11 anos.